É isso aí, é Ana Carolina e seu Jorge, linda, linda, vamos ver, é isso aí com o nosso amigo Edil de Paula, lá de São Paulo. É isso aí, como a gente achou que ia ser, a vida tão simples e boa, quase sempre, é isso aí Os partos vão pela lua, ninguém reparou nos da lua, a vida sempre pode no ar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí Há quem já acredita em mim pra mim Há quem correr na maldade Há quem não saiba dizer a verdade É isso aí Com o vencedor de flores É ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar Eu não sei parar de te olhar Não sei parar De te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar Não sei não 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 sei não Não sei não Não sei É isso aí Há quem acredita em risade Há quem cometa maldade Há quem não acaba de ser a verdade É isso aí Há quem acredita em risade É ensinar seus filhos Para escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não sei parar de te olhar Obrigado Aê, linda interpretação do nosso amigo Hélio Paula Lá em São Paulo também Olha aí gente, nossos clipzinhos já estão saindo Vou mostrar aqui no celular Para vocês terem uma ideia Como está saindo aí o clipzinho de vocês Solo aí Para vocês curtirem Pode baixar também E colocar no canal de vocês, tá? Aí vocês podem mandar O pessoal olhar aí também no canal Dá o like